... Bem, deixa eu falar um segundo aqui. Primeiro, apresentar a iniciativa, que eu acho que é importante. A gente quer trazer para vocês pessoas que tenham tido uma experiência extraordinária na música, principalmente numa construção de carreira de longo prazo. E o Henrique se prontificou na hora, quando a gente teve a ideia, e a gente falou sobre iniciativas, sobre as carreiras de vocês, das dificuldades ao longo das várias etapas como artista. Então, está aqui o Henrique Portugal, é um prazer te receber. Obrigado pela presença. Muito obrigado, eu, muito obrigado pelo convite. Eu vou contar um pouco da minha história, que é a seguinte. Bom, eu sou de Belo Horizonte, Skank é de Belo Horizonte. Skank foi formado em 1991. O primeiro álbum a gente lançou de forma independente em 1992. Ninguém do Skank, a gente lançou, na verdade, nosso primeiro álbum em CD, aparelho de CD, em 1992. Nenhum integrante do Skank tinha um aparelho de CD em casa, mas a gente já lançou o nosso álbum em CD, porque a gente achava que aquilo seria um diferencial. Eu, por exemplo, eu era analista de sistemas, andava de terno. Um dia eu fui na Rádio Fluminense levar uma fita cassete da minha banda anterior, que era o Pouso Alto, que eu tocava, era eu, o Samuel, e mais dois outros caras. Levei uma fita cassete do Pouso Alto, que a gente levava uma fita cassete de metal, para o som sair melhor. Fui na Rádio Fluminense, lá em Niterói, perto da rodoviária. Cheguei lá e falei, olha, isso aqui é uma banda de Belo Horizonte, a gente é uma banda para lá, para lá. O cara falou assim, nossa, que legal, uma banda de BH, pô, que legal, muito bacana, vou escutar. Eu lembro desse movimento, ele pegou a fita cassete e botou numa pilha. A pilha era dessa altura, assim, até o chão. Falei, esse cara não vai escutar essa música, essa fita nunca. Olha a pilha que ele tem aqui. E esse é o funil que existia na época. Aí, é aquela velha história, você começa a entender como é que as coisas funcionam. Então, quando o Skank lançou no formato CD, que era uma banda independente, se não me engano, foi a primeira banda brasileira a lançar um CD de forma independente. E depois a gente assinou com a Sony e lançamos nosso primeiro álbum em 93. Quem é que tinha nascido em 93 aqui? Entregou a idade, né? Você nasceu em que ano? 90. 90? Isso aí. Vocês nasceram em que ano aqui? 97. 97? 97? 94? 2001? Fala sério, dá licença, pode ir embora. Fala sério, cara. Caraca, hein? Que pressão, hein? Você vê, né? 2001, o Skank já tinha 10 anos. Mas essa é que é a história que eu vim contar aqui. É exatamente mostrar que uma carreira pode ser longeva. Está aqui uma artista com uma carreira longeva. Né, a Valesca? E a gente sabe o tanto que é importante a gente entender aonde a gente quer chegar e o quão a música é importante em nossas vidas. Eu, por exemplo, sou formado em economia, eu era analista de sistemas, e quando o Skank foi convidado pela Sony para assinar um contrato, para a gente lançar o nosso álbum independente pela Sony, eu pedi demissão do meu emprego. Trabalhava numa multinacional, pedi demissão para realizar meu sonho de ser artista. Então, uma coisa que eu falo muito é para você ser artista no Brasil e você viver de música, você tem que querer muito. Não é isso? Se você quiser mais ou menos, procura outra profissão, que é mais fácil. Porque ser artista no Brasil, você tem que querer muito. Então, a minha vida no Skank, ela começou assim, abrindo mão de tudo, eu era casado, meu casamento acabou, em vez de trabalhar de segunda a sexta, eu comecei a trabalhar de terno, eu comecei a trabalhar de bermuda, de quinta a domingo, tinha vergonha de sair na rua na segunda-feira, porque você passeia num shopping segunda-feira à tarde. É um negócio que você fala assim, pô, o que esse cara está fazendo aqui segunda-feira à tarde num shopping? Ele não trabalha, não? Tem uma tela que eu mostro aqui, que é o seguinte, quando eu falava que eu era músico, as pessoas pensavam que eu era doido, que eu não estudei, que eu era um sonhador, ou o que eu era, ô, coitado, o cara está querendo ser artista, ou todas as opções acima, doido, não estudou, sonhador e coitado. E esse funil, o funil da música, é um funil muito duro. Eu costumo dizer o seguinte, você ser artista no Brasil, você tem que querer demais, mas uma frase que é muito simples, assim, ele é o cara que aguenta, ou é essa, aguenta. Porque você tem que querer demais ser artista, porque senão não funciona. Você pode ser artista, meio horário, trabalhar com alguma coisa, tocar sexta ou sábado, não, eu quero ser artista. Você tem que fazer mais do que você faria na maioria das outras profissões. Uma coisa que, que o pessoal me pediu, a Ju, o Beto, o Daniel, que é o seguinte, qual é a importância da música na vida de vocês? O que significa a música na vida de vocês? No meu caso, eu abri mão de tudo, para poder ser músico. Eu toco desde os cinco anos. quem descobriu que eu precisava usar óculos foi a minha professora de piano. Eu aprendi a ler partitura antes de aprender a ler normal. Ela chegou para a minha mãe e falou assim, acho bom você levar seu filho, na época não era oftalmologista, não, no oculista. Levar no oculista, porque ele não está lendo a partitura, ele está decorando as músicas. Então, eu aprendi a estudar muito cedo. Então, assim, quanto tempo vocês dedicam para a música do seu dia? Eu sei que, hoje em dia, a maioria dos artistas dedicam muito tempo para as redes sociais. Fazendo vídeo, procurando engajamento, respondendo comentários em rede social. Mas, quanto tempo vocês dedicam para a música? Vocês tocam algum instrumento? Vocês leem algum livro sobre música? Quanto tempo da vida de vocês vocês dedicam para a música? E isso é uma coisa extremamente importante para saber aonde você quer chegar no final da história. você é um profissional da música ou você está um profissional da música? Isso é uma coisa para vocês pensarem. Eu vivo de música, eu pago os meus boletos, eu pago a mensalidade da escola dos meus filhos com música há 30 anos. Eu até falo que é uma coisa muito engraçada que boleto é aquele míssil teleguiado, você pode mudar de casa que o boleto te acha. É impressionante, você muda e daqui a pouco chega um boleto para você pagar alguma coisa lá. E aí falando o seguinte, quanto tempo você dedica para a música? Tem uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente sempre pensar que é o seguinte, que tipo de artista eu sou? Eu sou um artista, eu sou um músico e por conta de eu gostar de música eu me tornei um artista, porque normalmente os artistas ganham mais do que os músicos, ou eu sou um influencer que uso a música para passar a minha mensagem. Esse pensamento ele é importante por quê? Para a gente entender qual a mensagem, a forma que a gente quer passar e qual o público que a gente quer atingir. Eu sei que quando a gente faz música a gente retrata muito o que a gente está vivendo, às vezes aquele momento ou algum fato que aconteceu na sociedade que a gente transforma numa letra ou numa música. Mas, às vezes, quando a gente começa a falar de fatos muito, às vezes, locais ou fatos que eles sejam numa janela temporal muito curta, você pode ter um sucesso rápido, mas, em termos de obra, em termos de carreira artística, aquilo se torna um, a gente chama de voo de galinha, que é aquela coisa que faz um sucesso mas cai. E, daqui a cinco anos, aquilo não tem relevância nenhuma para as pessoas.